Você não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela. O que ela disse ao meu respeito, é problema dela. E você acha que foi da boca pra fora, no caso da emoção? Eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana. O que a Ana achou sobre mim, acha sobre mim, pensa sobre mim, é problema da Ana. Eu sei o que eu penso dela. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei. Que é o artigo 2 da lei 12.318, que é a lei da alienação parental. Ela me chamou de... Meu Deus, ela usou três adjetivos em sequência. E aquilo é muito pejorativo. Na entrevista, no Domingo Espetacular? Logo no final. Os adjetivos, você coloca. Isso, me fugiu agora. Então, aquilo, ela não mediu de tão perfeita que é como mãe. Ela jogou por terra, porque ela me ofendeu em rede nacional, sem pensar nas consequências que isso já teve pro Alexandre. Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso pra ele. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser. Tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional, sem medir as consequências que isso podia ter pro Alexandre. Tchau.